Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer 12 tubos dessas colas que brilham no escuro que eu tô super ansiosa pra testar e eu vou fazer elas no balão, gente, olha o tamanho desse balão sério gente, eu tô super ansiosa pra testar e aproveitando que já tá da noite, né gente, aí eu mostro pra vocês como ela fica no escuro e essa cola, gente, ela também tem tipo uns glitterzinhos assim olha só então, vamos lá então agora, bora colocar elas no balão então já abri todas e agora eu vou colocar elas no balão então eu vou colocar aqui a primeira já coloquei 7 colas, agora eu vou colocar essa daqui agora eu vou colocar as 3 últimas colas então vamos lá nossa gente, eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final e essa cola, gente, ela é mais grossinha agora eu vou colocar a última cola gente, tá gigante esse balão nossa, que vontade de apertar aqui gente, então tá aqui o nosso balão e tá com praticamente 2kg, tá bem pesado olha só nossa, gente, eu tô muito ansiosa então vamos cortar cortar aqui deixa eu segurar por aqui, gente 1, 2, 3 e... cortei um pouquinho mas vou cortar mais, gente, porque não foi nada foi olha, gente pelo menos não foi pra de qualquer lado, né olha só gente, essa cola é mais grossinha, olha só gente, tá indo muito devagar então eu vou cortar mais e espero que não estuda foi, agora sim gente, olha só quanta cola nossa, a gente tem muita cola aqui olha isso então foi aqui e olha só quanta cola que tem aqui, gente e é muito lindo então agora eu vou colocar o meu bórax dentro do meu balão então eu peguei um funil pra facilitar aqui pra mim então eu vou colocar nossa, gente vou colocar esse meu bórax todo porque aqui tem muita cola, né então aqui, ó então na hora que eu for estourar a gente tá com medo que faça tipo pum e vai bórax pra tudo e qualquer lado, né e nossa, agora eu vou ter que ser muito delicada pra não ir bórax pra tudo quanto é lado então vamos lá, né vou ter que abrir só um buraquinho bem pequenininho então vamos tentar deixa eu segurar por aqui vamos lá, gente ó, será que tá bom assim? não não vai sair nada deixa eu abrir mais um pedacinho gente, tô indo bem aos poucos pra não estourar acho que deu não gente, eu tô com medo que estoura por isso que eu tô indo assim calma aí, gente ah, foi gente, eu vou indo bem aos pouquinhos assim que eu não quero fazer um slime dura, né gente, olha só tô indo colocando gente, será que deu ponto o que vocês acham? coloquem aqui nos comentários eu acho que agora vai dar o ponto vamos ver, né agora, gente, eu vou misturar com a mão nossa, gente, essa cola é muito boa de apertar porque ela é muito grossinha então é muito bom de apertar tá, é, tipo é muito diferente de qualquer outra cola eu nunca vi nenhuma cola tipo, parecida com essa vai ser muito bom de apertar gente, eu acho que vai acabar precisando de mais ativador mas primeiro eu vou misturar o que tem aqui, né colocando e vou mexendo e uma coisa, gente os segredos do desafio do balão na parte do borax é colocando aos poucos, sabe é fazer um furinho bem pequenininho tipo o meu, bem pequeno pra daí você ir colocando bem aos pouquinhos pra não estragar a sua slime, né então agora eu vou misturar mais com a mão eu acho que agora deu ponto gente, agora sim eu aprendi a furar pequenininho, né porque antes eu furava muito grosso e agora eu espero tudo com o telado, né mas olha só gente, agora eu vou colocar na mesa pra conseguir misturar melhor você pode misturar no pote, tá eu só tô colocando na mesa pra misturar melhor gente, eu adoro fazendo assim, ó porque ajuda a ativar a sua slime eu tô mexendo, gente eu tô sentindo que não vai precisar de borax gente, a minha slime ainda não tá pronta tem que misturar mais porque ainda tem pedaços de borax então eu não tenho que ter força no look, né gente pra misturar tudo isso ficou pronta a minha slime ela tá bem clique tá esticando tá fazendo muito bubble pop também bubble pop, pra quem não sabe é esse barulhinho aqui, ó de quando você aperta a sua slime faz um barulhinho e o nome desse barulhinho é bubble pop então, este daqui é o bubble pop e o clique é esse aqui então, agora, bora ver se ela brilha ou não no escuro então, vamos lá bom, gente então, vamos ver se ela brilha mesmo no escuro gente, olha só ela brilha mesmo e ela fica laranja no escuro olha só, então tá super aprovada essa cola é muito boa a textura e também brilha no escuro tá olha isso então, aqui eu tô no escuro e olha como brilha olha só, gente no escuro no escuro ela fica laranja e aqui ela tá rosa eu amei essa cola então foi isso, gente espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e tchau tchau